O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Então vamos lá gente, porque o assunto promete, é muito bom. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite Tamiris. Tudo certinho? Tudo ótimo. E a nossa farmácia, bombando. Tá, graças a Deus. Logo, logo nós vamos fazer uma matéria, olha, top para vocês, aguardem, tá? Que envolve toda a nossa farmácia, a exporte, né? As novidades para vocês e o doutor Augusto Legnani é um cliente seu. Sim. Então às vezes nós conversamos com ele e ele fala porque ele compra os produtos seus, né? Por isso, eu sempre falo que o doutor Augusto Legnani Neto é oftalmologista, é um geração saúde, né? Vamos falar então sobre o nosso famoso magnésio. Hoje na internet, nós, hoje as pessoas têm mais acesso, né? A internet, a gente vê magnésio, magnésio, magnésio e, nossa, e tem de todo tipo, de todos os valores e assim por diante. Tem muitas marcas de magnésio? Acho que deve ter muitas marcas, mas boas são poucas, né? É, hoje na verdade é assim, como tudo, né? Que a gente sempre comenta, né? Existem muitas marcas de ômega, muitas marcas de colágeno, muitas marcas de magnésio, enfim. Mas a gente sabe que tem aquelas que realmente vale a pena, né? Então por isso a importância da escolha certa, do local certo, né? Da orientação correta, qual que eu tenho que usar, né? Qual marca que eu posso usar que é mais garantido, né? Por isso que eu sempre cito a questão do controle de qualidade quando se fala em manipulação, quando se fala em fabricação. É verdade. Porque é ali que a gente realmente define a matéria-prima de qualidade. Quando você compra uma matéria-prima de qualidade, consequentemente o produto final realmente vai ter qualidade. Claro, vai ter qualidade. Você vai estar tomando um produto seguro. Exatamente. E o magnésio, assim como vários outros minerais, né? Tem uma grande importância. Você vê hoje o magnésio, ele está praticamente em quarto lugar ali dos minerais que mais predomina no organismo, né? Se você pegar cálcio, sódio e potássio, já vem depois o magnésio, né? Então são os quatro minerais principais, né? E aí você tem vários tipos de magnésio, né? É legal entender que todos esses minerais, todas essas vitaminas, a gente consegue obter da alimentação também, Tamires. Isso que é legal, né? Se você pegar hoje o brócolis, né? Se você pegar hoje o espinafre, o cacau, a castanha do Pará, a própria abóbora, né? São grandes fontes de magnésio, né? O que acontece é que muitas vezes a gente não tem aquele tempo no dia a dia, na correria. De fazer, de preparar. Exatamente. De buscar a variedade, né? Porque assim como uma abóbora, um cacau, um espinafre tem magnésio, eles também têm outras substâncias importantes para o organismo. E que o organismo necessita. As reações do nosso organismo, né? Desde para a produção de energia, desde para a formação de uma enzima para melhorar a digestão, elas necessitam de vitaminas, de minerais, de proteínas, né? De carboidratos, de ácidos graxos, de gorduras, né? Que são os elementos importantes, né? Da própria fibra, né? Para a parte imunológica, para a parte intestinal. Então, todos esses elementos que faz essa máquina trabalhar, eu preciso ir buscar, de alguma forma, né? Para que eu possa envelhecer com saúde, né? Que eu possa chegar nos meus 50, 60 anos saudade, qualidade de vida. Então, assim, alimentação é sempre a primeira fonte que a gente pensa. Como a alimentação, muitas vezes, né? Ela não traz aquilo que realmente a gente necessita, né? E o magnésio é um deles, né? A gente acaba recorrendo à suplementação. Por isso que hoje a suplementação é uma alternativa maravilhosa, assim, no nosso dia a dia. E você percebe a diferença que ela faz, não só na questão estética, né? Você percebe ali na disposição, na autoestima, no dormir bem, no funcionamento do intestino, na parte imunológica. Quando você começa a introduzir a suplementação nas deficiências que você tem, que o alimento não traz, nossa, a sua vida muda completamente. E o magnésio é um dos minerais extremamente importantes, né? Aí, pra muitas pessoas, suplemento é um tabu. É. Não é verdade? Assim, é. Acho que suplemento é só pra aqueles bombados de academia. É. Não é verdade? Eu sempre falo que isso aí mudou muito, né? A gente tá nesse mercado há 24 anos, né? Então, há 24 anos atrás, né? As nossas primeiras palestras que a gente fazia nas empresas, né? Era justamente pra tentar quebrar isso que era muito forte, né? O tabu, né? Se ligava muito suplemento alimentar a realmente fisiculturista, né? A academia, é claro que eles utilizam, eles têm necessidade de utilizar, né? Mas hoje isso mudou muito também, né? Hoje você vê que até a forma das embalagens, as cores das embalagens já mudaram justamente por isso. Nossa, mudou muito. Pra atender justamente aquele paciente mais idoso, né? Aquela criança, aquele adolescente, né? Os médicos é muito legal, assim, o volume de prescrição, né? De whey protein, de vitaminas, de minerais, né? Que tem nos receituários hoje, né? Seja um geriatra, um nutrólogo, né? Todos os médicos hoje indicam. Exatamente. Um suplemento. Então, você vai fazer os exames e o médico vai perceber que você está deficiente de algo. Daí, ele pede suplementação. Pra reparar uma situação patológica mesmo, uma doença, né? Ele associa ali o produto principal, mas ali vai ter um mineral, vai ter uma vitamina que vai auxiliar nisso aí também. Então, aí a importância de se procurar sempre um profissional da área, né? Pra poder te orientar em relação a qual que é o melhor, como usar, os horários, né? Verdade. Então, é importante. De um modo geral, a importância do magnésio, assim como dos outras vitaminas, dos outros minerais, tem um papel fundamental, assim, na nossa vida mesmo. Hoje, é necessidade, né? Não é mais uma opção eu usar um suplemento. Ele passou a ser uma necessidade mesmo, né? A partir do momento que eu não consigo fazer ali minhas 4, 5 refeições por dia, que é muito difícil, né? Eu passo a ter que realmente suplementar, né? Sim, você tem auxílio daí, né? Dá pra suplementar. Hoje, nós, como eu comentei já no começo, como você falou também, tem muitas coisas, tem muito, muito, muito na internet. Qual hoje o melhor magnésio pra se tomar? Porque as mulheres têm uma grande preocupação. Vai chegando a idade, ela se preocupa muito com os ossos, ela se preocupa muito com a memória, porque muitos casos de Alzheimer aparecendo. Então, não só as mulheres, as mulheres se preocupam mais, né? Eu acho. Os homens também se preocupam. E hoje tem um magnésio específico pra isso? Eu quero tomar pra cuidar da minha cabeça. Eu quero tomar outro pra cuidar dos meus músculos. Como que é tudo isso? É, hoje a própria indústria, ela tenta tornar aquele produto mais seletivo possível. O que seria isso? Eu tenho um magnésio, que é lato, por exemplo, ou um magnésio glicina, que é aliado a um aminoácido, que ele vai ter uma função em geral. Ele é um magnésio de reposição, né? Eu vou no médico, o médico passa os exames, faz o doseamento de magnésio, tá baixo, é o que lato que eu vou utilizar, né? Sim. Mas a indústria, enxergando que o magnésio, ele também atua no sistema nervoso central, ele também atua no coração, né? Olha só que bacana! Ele atua em mais abundância na parte óssea e parte muscular, né? Intracelular que a gente fala. A indústria começa a pesquisar. Então hoje você tem o quilato, né? Você tem o dimalato e você tem o treonato. Então olha só, são três tipos de magnésio diferentes. A gente chega a ter 10 a 12 tipos de magnésio diferentes. Esses aí são da mesma família, vamos falar assim? É, todos eles possuem magnésio. Mas, por exemplo, se você pegar o quilato, ele vai atuar pra quê? É um magnésio de reposição. Então ele vai atuar na parte muscular, vai atuar nas deficiências óssea. Ele é um importante pra função do papel do cálcio, né? Então a gente pode até, depois num próximo programa, entender a importância de um mineral em junção com o outro, né? Muitas vezes um mineral sozinho ele não vai atuar. Então ele pode estar ajudando na osteoporose. Eu tomar só cálcio, por exemplo, não vai resolver. Eu preciso da vitamina D, eu preciso do magnésio, né? Então a importância da junção de um com o outro, né? Como hoje a gente fala de magnésio, então ele tem um papel importante na questão do fortalecimento ósseo. Ele tem um papel importante nas fraquezas musculares, né? Patologias como fibromialgia, ele é muito usado como auxiliar, né? É, muita gente está feliz só de ouvir isso. Exatamente. Então assim, parte cardíaca, memória, cognição, né? Mas qual magnésio atua melhor em qual área, né? Então se você pegar o treonato hoje, né? Que é um magnésio ligado a uma molécula de L-treonato, que é um bioativo da vitamina C, né? Então a indústria descobriu que o magnésio ligado ao treonato, ele tem um poder maior de atravessar a barreira hematoencefálica. Então ele chega a ser 15% mais eficaz para problemas de memória, cognição, Alzheimer, do que o magnésio tradicional, um quelato ou um dimalato. Nossa! Então isso que é interessante, né? Poderoso. É, então se eu pego o dimalato e eu pego o quelato, são substâncias completamente diferentes. Porém os dois carregam o magnésio, né? Com estruturas diferentes do lado. Se eu pego o dimalato, por exemplo, que é um magnésio aliado ao ácido málico, por exemplo, eu vou ter mais funções relacionadas à fraqueza muscular, à parte óssea, à parte de relaxamento muscular, até para alguns casos como auxiliar de diabetes, por exemplo, dimalato é usado, né? Fibromialgia, o dimalato é usado. Então existem essas especificações em relação a um e em relação ao outro. Depois eu tenho sulfato de magnésio, que é o famoso salamargo, né? Que é um laxante. Depois eu tenho o taurato, que melhora a performance física de atletas. Então eu tenho uma série de outros magnésios, né? Que daí vão ter cada um a sua função, porém todos eles vão fornecer o que eu preciso, que é o mineral principal, que é o magnésio. Você falando do salamargo ali, então ele é um laxante natural. Isso, exatamente. Não é aquele comprimido, aquele, chás, aquelas situações todas, que você acaba com a tua flora intestinal. Isso, ele na verdade acaba sendo um laxativo, né? Baseado no magnésio sulfato, né? Então ele é um laxativo bem tradicional, o pessoal conhece muito, né? Mas é só para a gente entender a diferença de um magnésio. Como que eles podem atuar de maneira diferente, né? Sendo magnésio, né? Mas eles têm uma molécula diferente do ladinho deles ali, né? Que muda completamente a estrutura química do produto, fazendo com que ele tenha seletividade em determinadas áreas do corpo humano, né? Então por isso que é interessante a gente tirar essa dúvida, né? De quem está nos assistindo, porque é a grande dúvida mesmo, né? Qual magnésio eu usar? Para que eu uso tal magnésio, né? Eu tenho certeza que é a pergunta que todos, né? A gente se faz, né? Exatamente. Qual será que é o ideal para mim? Então a gente procura trazer aqui justamente aquilo que no dia a dia mais pega, né? Que mais o consumidor, às vezes os prescritores têm mais deficiência em saber, né? Justamente para orientar em relação a isso. Agora eu tenho que ir ao médico fazer meus exames para ele recomendar ou não precisa? É, na verdade assim, você sempre vai precisar de um profissional, Tamires, para te orientar em relação a qual usar, né? Para a gente fugir da tal da automedicação. Por mais que a gente saiba que suplemento alimentar, ele é de venda livre, né? Então você compra na internet a hora que você quiser, qual que você quiser, na dose que você quiser. Mas a orientação nossa é sempre essa. Buscar um profissional, um nutrólogo, um nutricionista para tentar entender, né? Porque muitas vezes eu ouço dizer que o magnésio é bom para aquilo, mas talvez o fator que me está levando aquilo não é o magnésio. O meu magnésio está em quantidade suficiente, né? Então para que eu vou repor um mineral, sendo que eu tenho ele em quantidade suficiente, né? E eu vou estar mascarando um problema, sendo que se eu tivesse com um contato com um profissional especializado, ele ia identificar esse problema e mostrar para mim. Não, o teu problema não é o magnésio. O teu problema é um outro fator que a gente precisa corrigir com isso ou com aquilo. Então isso que é interessante. E só o profissional que realmente estuda, anos e anos, ele vai entender exatamente o que é melhor, né? Porque a internet, ela fornece muita informação para a gente, né? Tudo que você quer, você procura na internet. Mas tem que cuidar. Mas quem realmente ficou na cadeira de uma faculdade, quem estudou todos aqueles anos, quem fez uma pós, quem fez uma especialização, sabe que realmente falta muita coisa ainda ali por trás da internet, né? Então é só o profissional que é capaz de dar essa segurança total em relação ao uso do que você tem que usar. E nós da farmácia, a gente tem um papel importantíssimo, que eu sempre cito, que é trazer o que tem de melhor. Trazer o que tem de real, de verdadeiro, né? Fugir das falsificações, né? Porque às vezes o médico coloca na prescrição, eu quero magnésio de malato 160 miligramas. Mas será que realmente estão me fornecendo magnésio de malato 60 miligramas? Será que é magnésio de malato, né? Aí entra o poder da farmácia, o poder da indústria, né? De você escolher algo que realmente tenha qualidade. E para isso você precisa de um controle de qualidade, que eu sempre falo, né? Que o controle de qualidade, ele acaba sendo o setor mais importante, talvez de uma indústria, de uma farmácia de manipulação, que é onde a gente consegue identificar exatamente o que é verdadeiro, o que é falso, o que vale a pena, o que não vale a pena. E para que a gente possa entregar para o paciente aquilo que realmente foi prescrito. Esse é o grande objetivo nosso. Verdade. Nós falando de magnésio, tanto o homem quanto a mulher, às vezes, pode tomar o mesmo. Sim, com certeza. Sem problema nenhum. Inclusive, em algumas prescrições, existe a combinação, né? Então, eu combino ali treonato com dimalato, e às vezes quelato junto numa única prescrição. Então, eu sei que eu vou estar fornecendo uma dose. Não precisa você comprar três embalagens, no caso. Não. Está tudo em um só. O três em um. O poder da farmácia de manipulação é justamente isso. Exatamente. O grande diferencial de você conseguir combinar substâncias, né? A gente chega a ter prescrições, Tamire, com 18, 20 substâncias em uma fórmula só. Então, a nutrição, os nutrólogos, a geriatria, né? Então, assim, são substâncias que combinam muito bem, elas criam um sinergismo entre elas, ou seja, às vezes elas juntam, vão fazer um papel muito melhor do que separada, né? Verdade. E o paciente evita de ter que tomar, você imagina, 15 produtos diferentes, né? 15 tipos de comprimido, 10 tipos de comprimido, né? Então, esse é um dos grandes papéis, um dos grandes diferenciais da Laborderme, né? De poder fazer essa junção de uma substância com outra. Facilita a sua vida. Bastante. Não tem 15, 20 medicamentos para você tomar. Ele não é um medicamento, né? Exatamente. É um produto natural. É um suplemento alimentar. É um suplemento natural, onde não vai prejudicar seu organismo. Bem, pelo contrário, vai fazer muito bem para a sua saúde. Assim, você tem qualidade de vida e vai envelhecer com qualidade de vida. Porque é o que nós desejamos hoje. Exatamente. É qualidade de vida envelhecer. Bonitos, saudáveis, claro, sempre fazendo exercício também. Diz que o magnesio sempre é bom também fazer um exercício, né? Diz que ele faz muito bem, né? Sim, sim. Na verdade, como ele participa aí de umas 300 reações no organismo, então você imagina, né? A produção de insulina, por exemplo, para combater o excesso de açúcar, depende do magnésio. A produção de energia, para mim olhar, para mim falar, para mim andar, depende do magnésio, de vários outros minerais, de várias outras vitaminas, né? Então, hoje, vários problemas às vezes surgem na nossa vida, né? Com o passar do tempo, aí eu sempre falo acima dos 30, 35, a gente realmente começa a sofrer deficiência de várias substâncias, né? E aí entra o papel da melhor dieta, do melhor exercício, da melhor suplementação, né? Para que eu possa chegar lá com 50, 60, 70, numa condição super excelente. E a gente tem muitos exemplos, assim, né? De pessoas com 65, 70 anos que estão, assim, muito bem, né? Tem alguns que até a gente brinca que eles fazem foto do antes e o depois, né? Então, eles fazem foto ali com 30 anos e fazem foto com 50. E é impressionante como com 50, principalmente esteticamente, ali você está muito melhor do que quando tinha 30. É incrível, assim, né? Então, esse que eu acho que é o papel realmente nosso quando se fala em dieta, né? As pessoas estão se cuidando mais hoje, né? Com certeza. Acho que estão buscando bem mais os cuidados com si mesmo, né? Eu acho que, assim, o carro todo mundo cuida, casa, empresa, todo mundo corre atrás para fazer tudo isso, né? E às vezes a gente acaba esquecendo da gente. Mas teve uma melhora muito significativa de uns anos para cá em relação a isso. Verdade. Porque se você faz tudo, cuida da casa, cuida do carro, cuida do trabalho, cuida de tudo, por causa de você, é você. Então, você é o principal. Você é o pilar. Então, vamos cuidar de você para você fazer bem as outras coisas. Exatamente. E cuidando da saúde. É isso mesmo, com certeza. Laborderme preparada para tudo. Com certeza, gente. Para todo tipo de manipulado, gente. É com a Laborderme. Há quantos anos a Laborderme já está no mercado? A Laborderme já está há mais de três décadas, né? São 35 anos, desde 1988, né? Então, assim, é uma referência hoje que a gente tem o Moarama região, em todo o estado, em todo o país, né? Então, assim, é um orgulho para nós participar dessa história aí também. A gente tem ali pessoas de 23 anos de casa, 25 anos, né? Então, assim, que tiveram uma vida ali dentro, né? Então, isso é maravilhoso. E saber que tudo anda muito bem, né? Tudo sempre deu muito certo, né? Justamente por isso, né? Por você sempre fazer a escolha certa das pessoas, né? Então, assim, a gente sempre priorizou a equipe, né? Equipe, eu sempre falo que dentro de uma empresa... Profissionais qualificados. Muito importante, né? Você fica realmente com a cabeça tranquila, né? Em relação a tudo que é feito ali dentro, né? São vários setores, várias funções, né? Cada um tem sua função. Então, você precisa realmente ter uma equipe, né? E uma matéria-prima de qualidade, né? Você precisa saber de onde vem, você precisa saber... Bom, é. Quem está fabricando, quem está trazendo para você, a tal da logística, né? Como que está sendo transportado isso, tal. É uma série de fatores ali que leva a você chegar nesse patamar, né? De estar 35 anos hoje, que não é para qualquer empresa hoje. Você chegar numa idade dessa, né? Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o seu recado final e pode deixar o endereço também da Labordair. É, mais uma vez, assim, agradecer mesmo a você por esse espaço maravilhoso, né? E a gente está trazendo informações de tão grande preciosidade, né? A gente recebe feedback do cliente todo dia. É muito legal isso, né? Saber que as coisas estão dando certo. Que os temas que estão sendo falados é de grande importância e está impactando na vida das pessoas, né? Então, deixar um grande abraço para toda a equipe Labordair, McSport, né? Um grande abraço para a Vanessa, para o Luciano Henrique, que está me assistindo. Para todos os nossos clientes também, um grande abraço, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, gente. É muito bom, né? Poder ter um profissional como o doutor Cristiano Barzon no programa da Tamires e trazendo sempre novidades. Ele vem trazer qualidade de vida, né? Produtos manipulados, gente. Não é toda farmácia de manipulação que tem esse respeito com você, com a sua família. Então, a farmácia Labordair, na cidade de Humoarama, no Paraná. Então, essa já está aí há mais de 30 anos na área e fazendo maior sucesso com profissionais qualificados e matéria-prima de qualidade. Ele sempre privou pela qualidade. Então, é isso. É a farmácia Labordair, que é a farmácia da sua confiança. Obrigada. Que Deus abençoe. E até a próxima. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa Seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores A Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa Até a mesa posta Opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial Então vamos começar a fazer as perguntas para o doutor Vamos cumprimentá-lo primeiro Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Itamires Muito obrigado pelo convite É sempre um prazer estar aqui E respondendo sempre Os questionamentos As dúvidas do público em geral Você sabe que eu Sempre que nós trocamos de celular O celular também dá um apagão Viu, gente, de vez em quando Eu acabei perdendo o contato do doutor E foi difícil para mim te encontrar E as perguntas ali para você responder Mas até que eu achei Eu encontrei o doutor Fábio Para que ele viesse no programa Responder as perguntas Eu sempre falo Mesmo que as perguntas Estejam lá no nosso canal No Youtube já Na entrevista que o doutor deu Mesmo que ele já foi lá Para responder ou coisa parecida Eu gosto que o doutor, o profissional Venha no programa E responder aquelas dúvidas Porque faz parte do programa Porque a dúvida Que a Arminda Teve na pergunta Que ela está fazendo Às vezes é a dúvida de muitos Assim, o doutor Fábio Vem no programa Ele é urologista Então ele vai estar respondendo Doutor, vamos partir então Já para a nossa primeira pergunta Opa, vamos lá Preparado? O Sempre Universitários apostos Então vamos lá Arminda Faz a seguinte pergunta Tenho cisto nos rins Tenho um Que está com 12 centímetros Já faz mais de 30 anos Olha só Eu posso tomar colágeno com magnésio? Me falaram que magnésio faz mal para os rins Por favor doutor Me responda Agora é tudo contigo Vamos lá Tudo depende de como o rim dela está funcionando O fato dela ter cistos Isso pode ser fisiológico dela Pode Em população em geral Em torno de 40% vai ter cisto E nunca vai ter nenhum tipo de sintoma Aquele cisto de água que fala Isso, exatamente É como se fosse uma cicatriz Que forma no rim E acumula líquido lá dentro Sim Normalmente eles são pequenos O da dona Arminda é um pouco grande É um pouco maior Mas se não estiver comprometendo a função do rim Ela pode tomar colágeno, magnésio Sem problema nenhum Claro que Toda e qualquer reposição Tanto de sais Ou de qualquer composto no organismo O ideal seria sempre fazer um exame Para ver se esse composto está em falta no organismo Para ela ter que repor Senão não tem necessidade de fazer isso daí Salvo em prescrição médica Mas normalmente não tem problema nenhum O magnésio ele até protege o rim De certa forma Contra a formação de cálculos Em alguns indivíduos Então O magnésio O magnésio sim Pode não ser bom para você E vice-versa Então cada pessoa é um caso à parte E sempre tem que ser aconselhado e acompanhado Por um profissional Se automedicar Se automedicar às vezes pode ser muito prejudicial Então sempre é importante você fazer os exames Porque conforme nós vamos ficando mais velhos Tendo mais idades Mais madurinhos O nosso organismo vai tendo mais deficiência de certos proteínas De sais minerais ou coisa parecida Não é doutor? Com certeza Com o processo de envelhecimento com o passar dos anos É mais comum ter que fazer algum tipo de suplementação Ou suplementação com vários compostos Porque o metabolismo já não é o mesmo Como o de uma pessoa mais jovem Então normalmente Mesmo os jovens Às vezes tem que suplementar Dependendo da situação E com o indivíduo mais idoso É mais comum que isso aconteça Verdade O dia que a minha mãe foi no cardiologista E ele falou para ela Que o coraçãozinho dela estava cansado Eu falei assim Ô Jesus Então acho que tudo cansa Não só o coração Todos os órgãos vão ficando mais frágeis Sim Há um processo de De um metabolismo humano Ele vai desacelerando com o passar dos anos E isso pode gerar carências no organismo Tanto de sais minerais, proteicas Enfim, de vários compostos E sem a volta e meia Com o passar dos anos Você vai ter que repor de alguma forma Ou com uma alimentação um pouco mais regrada Para determinado tipo de composto Ou então de repente Até na forma de medicamentos Verdade Doutor Já que nós estamos aí falando disso tudo Nós estamos falando de rin Que é o nosso assunto hoje E que muitas pessoas Milhares de pessoas Ou milhões de pessoas Têm problema renal Né? Sim, sim O que que Em caso do nosso Do rin O exame que é fundamental Fazer sempre Para ver a saúde do nosso rin Bom, acho que o mais básico E fundamental É sempre observar A questão da urina Né? Então se a pessoa está tendo Uma frequência urinária em casa Boa Corloração da urina Se ela tem um cheiro diferente Um odor diferente Isso é o básico Que é o primordial Que dá para fazer no dia a dia Tá? E claro Uma hidratação Adequada para isso também Tá? Existem alguns exames de sangue Que são mais Mais corriqueiros Que a gente acaba pedindo Que vão medir Também vão Mensurar Como é que está Esse rin Como é que ele está Filtrando Se ele está Filtrando bem Ou se tem algum tipo De deficiência Né? E claro Tem os exames mais específicos Que são para cada caso Que são mais complexos Né? Mas no geral Um check-up aí Anual Semestral E observar no dia a dia Já está de bom tamanho Já é o principal É que geralmente Os médicos falam assim Ah, fazer exame Uma vez por ano Mas você falou Numa situação ali Que eu acho interessante Vamos imaginar Que a pessoa já tem aí Uma predisposição Né? A respeito do rin Fazer exame Uma vez por ano Acho que é muito tempo Mas o semestral Acho que é bacana É, não Na população em geral Para as pessoas Que não tem nenhum tipo De risco Histórico familiar Ou pessoal Dá para fazer uma vez por ano Dá para fazer uma vez por ano Normalmente Né? Na população em geral Claro que cada caso É um caso Tem casos mais específicos Que a gente vai ter que pedir Com mais frequência Mas se tem uma predisposição A cada semestre Já seria uma boa opção Né? A creatinina Qual que é a função dela? A creatinina Na verdade Ela é uma Digamos que São aminoácidos É uma proteína Que ela circula no sangue Que ela vai De acordo com a quantia Que ela tem no sangue A gente vai saber Como é que esse rin Está funcionando, né? A gente tem uma noção De como ele funciona Então quanto mais alta Ele é um metabólito Dado a filtragem do rin Do rin E se ele tiver mais Uma concentração maior Na corrente sanguínea É porque esse rin Não está filtrando bem Entendeu? Na verdade Ela é derivada Do metabolismo das proteínas E o rin Ele filtra isso daí Né? E vai eliminar na urina Então se ela está Acumulando no sangue É porque o rin Normalmente não está Filtrando muito bem Então é bom Prestar atenção O potássio Qual é a função dele? O potássio Na verdade Ele é um regulador Do organismo Ele funciona Em algumas Partes de funcionamento Das células Ele é um sal Que ele meio que É utilizado Como trocas Para a formação De energia Enfim E para trocas Com alguns outros compostos Também, né? Por isso a importância Também da gente Cuidar muito com o sal Na comida, né? É, o sal também Porque o sal Ele contém sódio Que também Que é outra situação Também Que é o sódio Sódio, potássio Creatinina Mas ele Também tem essa função Só que claro Em ocasiões diversas Mas ele acaba sendo Meio que como um regulador Vamos falar de forma Mais básica Bom, eu já fiz Um monte de perguntas Que eu queria Agora eu vou para as perguntas Que estão aqui Se eu tomar laxante Doutor Vai prejudicar Meus rins? Não é só A questão De prejudicar Os rins A pessoa Que abusa De laxantes Ou que faz uso Crônico Pode deteriorar Ou ter problemas Em várias outras Situações Principalmente No trato gastrointestinal Mas claro Quem faz uso De laxante Corriqueiramente O laxante O laxante Na verdade Na maioria das vezes Ele vai funcionar Como Uma limpeza É É uma limpeza E ele vai Ele vai fazer com que O organismo Ele secrete Mais água Junto com as fezes Com os excrementos Mais do que deveria E isso pode causar Uma certa Desidratação E isso para os rins Acaba sendo ruim Principalmente pessoas Que já tem Uma função renal Com mais comprometimento Vai deixar o seu organismo Desidratado É Normalmente é o que acontece Claro Tem várias outras situações Que podem acontecer Mas basicamente isso Porque ainda Até Se isso acontecer Você tem que tomar Bastante água Já conforme saiu Tem que ingerir também Sim Então tem que cuidar Porque o nosso intestino Ele funciona A base de água Praticamente 70% Basicamente O que os laxantes Eles vão atuar Basicamente No intestino grosso Que é o que faz A maior parte Da reabsorção Do que a gente ingere De água nos alimentos Ou com ingesta De água mesmo Então ele que acaba Absorvendo Então o laxante Ele vai Normalmente Ele vai atuar ali E aí o que Deveria ser reabsorvido Vai ser eliminado Então vamos prestar atenção Tem muita gente Que vai assim Nos lugares Come que é uma beleza Come bem 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 mesmo Depois dele Laxante Esse é um perigo Tomar antidepressivo Doutor Existe Eu tomo depressivo Mas existe Um outro medicamento Que eu posso tomar Como chás Que não prejudica Meus rins A questão dos antidepressivos Não necessariamente Que eles vão Prejudicar os rins Existem vários Tipos de antidepressivos Os que podem causar Um pouco mais De comprometimento Outros não Mas claro Tudo isso tem que ser Avaliado e acompanhado Se uma pessoa Que ela já tem Uma predisposição A função renal Não ser muito boa É claro Que o psiquiatra Ou o neurologista Que está acompanhando O mesmo clínico Vai tender Para uma classe De antidepressivos Que não faça tanto Não tenha tanto problema É claro A questão dos chás De uso De alimentos naturais São sempre complementos E vão ajudar Dependendo da situação Mas não é indicado Parar o antidepressivo Justamente por conta disso A questão é Tentar adequar A classe de medicamento Para aquela pessoa Exatamente É o antidepressivo Também tem Tudo tem que cuidar Tudo que a endemasia Prejudica os rins Como anti-inflamatório Anti-inflamatório Antibióticos Normalmente os anti-inflamatórios São piores São piores até Claro Tem alguns São um pouco mais Ou um pouco menos Mas de uma forma geral Eles agridem muito o rim Não só o rim Como o estômago Também Então tem que evitar O abuso O uso contínuo Porque Eles funcionam muito bem Para dores Para alguns tipos De inflamação Mas tem que ser O uso mais limitado Quais são os sinais De problemas nos rins Que aparecem Sintomas Bom Nas fases iniciais Normalmente não vai ter Um sintoma muito evidente Então a pessoa não vai perceber Com muita clareza Por isso a importância De se fazer exames Periódicos Ou anuais Ou semestrais Para ver se há Alguma alteração Normalmente ele vai dar Algum tipo de sintoma Quando já tem Um comprometimento maior Então por exemplo Inchaço Não só aquele inchaço Que tem nas pernas Mas vai inchar Outras partes do corpo Enfim Alguns quadros de anemia Cansaço Tudo isso pode ser Por conta De um rim Que esteja mais comprometido Viu só gente Quantas dicas importantes Tem tratamento Para os rins Como Reativá-los Depois que Ele está doente Varia muito Varia muito De cada indivíduo De caso para caso De caso para caso E o que aconteceu Com aquele rim Então tem pessoas Que depois de um certo tempo Por conta de uma injúria No rim Ele acaba Ele acaba não funcionando Ou parando de funcionar Ou parando parcialmente E depois de um tempo Ele volta Mas isso não é a regra Então tem vários pacientes Que infelizmente Não tem como retornar E aí acabam indo Para a diálise Para a hemodiálise Então é sempre bom Cuidar Porque a prevenção É o melhor Sempre É o melhor tratamento Nesses casos Verdade Tabagismo O tabaco Faz mal Para os rins Pode fazer sim Não só para os rins Como para o corpo Todo O tabaco Na verdade Em excesso O fumo Na verdade Ele pode Ele atinge A microcirculação Então ele vai Prejudicar Aquela circulação Mais fininha Que é a que Nutre todos os órgãos E o rim Como é um órgão Que tem uma circulação Muito evidente Que passa Muito sangue Para poder filtrar Aqueles metabólicos Ele acaba sofrendo Muito nessa situação Então o tabagismo Sim Tabagismo Diabetes Colesterol alto Enfim Tudo que seja ruim Para o cardio circulatório Também vai ser ruim Para o rim Eu não sei se você Já ouviu Falar assim Eu não vou tomar Refrigerante Eu vou tomar Cerveja Porque a cerveja O médico falou Que é diurético Então meu rim Vai ficar tinindo De bom Não Também não está Correto O ideal é sempre Líquido mesmo Água Líquido de verdade Não a cerveja A água Por exemplo E tem certo Inchaço também Que dá para tomar Porque até mesmo Sendo chá Você tem que prestar Atenção Se você pode tomar Sim Tem vários chás Ou plantas Que podem ser Maléficas Exatamente Que podem causar O mal Então Claro Os chás De forma geral Que a gente toma No dia a dia Normalmente eles não vão Causar problemas Mas assim Esses mais específicos Aí tem que tomar Um pouco de cuidado É isso aí gente Bom Eu prometo Que eu vou trazer O doutor Fábio novamente Para o programa Tá bom E você pode mandar Em perguntas Tire suas dúvidas Pode mandar O endereço O nosso e-mail Está aí O nosso número De contato Também Do nosso celular De trabalho Pode mandar E o que você Acompanhou aqui agora Como eu já falei Tudo estará no YouTube Essa e muitas outras Entram lá Escrevam-se E curte a gente também Para nós é muito importante Doutor Eu vou te deixar Bem à vontade De deixar aquele recado Pessoal de casa E de antemão Já agradecendo Por você ter vindo E Dentro de poucos dias O doutor Fábio Estará no programa Novamente E respondendo Mais perguntas Porque tem outras Perguntas para ele Ainda Ok Bom Agradecer primeiramente A equipe O convite De estar aqui Com vocês E com certeza Agradecer A contribuição De todo mundo Todos os ouvintes Ou todos os internautas Que estão interagindo Com a gente Perguntando Então Assim como o canal Da Tamires Vai estar aberto Eu também vou estar disposto A responder Eventuais dúvidas Aí Então Pode ser pelo Instagram Doutor Fábio Trostdorf O seu nome é meio Complexo Complicado Mas acha fácil Tá ok Então estamos sempre à disposição Mas é Mas depois que você aprender Também a falar o nome dele É mais fácil Do que você falar um Silva Viu A gente O Silva Assim por diante Fala o Silva Que é o mais comum Mas é isso Muito obrigada Que Jesus te abençoe Doutor Eu agradeço Amém Foi de grande valia Pode ter certeza E as pessoas Que estavam esperando Também gostaram Eu vou para o comercial Olá pessoal Tudo bem com vocês Eu estou na Casa Matos A Casa da Moda E hoje eu vim mostrar Para vocês Mulheres O que chegou Na Casa Matos Para os dias frios O tricô Está Olha Em peso Neste inverno Aliás Já começou ano passado Mas eu quero mostrar Para vocês Olha o que chegou Na Casa Matos Cardigan Você pode usar Com uma blusinha branca Uma preta Uma laranja O que for Porque Tudo combina Bem compridinho Com bolso Então Gente Show de bola Só de pegar Porque está friozinho Olha também O que chegou Os blusões de tricô Estão lindos Um bem diferente Do outro Para aquelas Mulheres que não gostam De blusinha fechada Eu estou usando Uma que chegou ontem Aquelas mulheres Que não gostam De usar Blusas de tricô Fechada Como eu estou usando Tem De botãozinho É os casaquinhos Lindo A minha mãe gosta Eu comprei um Aqui na Casa Matos Ano passado E dei para a minha mãe Ela adorou Olha o rosa Todo piludinho Bem quentinho Para vocês Para usar com calça preta Calça bege Uma calça marrom Calça branca Calça rosa Uma calça pink É tudo lindo Hoje está tudo bem colorido Esse aqui já é meu Já falei para as meninas Esse aqui é meu Olha só para você usar Com jeans Gola alta Com zíper Está muito quente Você abaixa o zíper Está friozinho Você rega o zíper Olha que lindo Né? Muito bacana mesmo Para você fazer a diferença Nos dias frios Olha esse aqui Né? Eu sempre falo Que você tem que usar As cores Que te dê luz Que te deixe bem E a Casa Matos Está preparada Esperando por vocês Com todas essas maravilhas Olha essa banca aqui Muitas novidades Em blusas De tricô Para vocês Nos dias frios Venham para a Casa Matos E confira o que eu estou te falando Utilize o Cred Matos E faça as suas compras E você aqui vai fazer Em formas de pagamentos Bem suaves Casa Matos Esperando por vocês Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas de estresse e ansiedade Para acompanhar cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças para moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também para o dia a dia do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar o seu ambiente mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca por uma experiência inesquecível Visite a loja Blanche Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu estou aqui para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções para você estar decorando Os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbach E muitas outras opções Decorações já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha Porque hoje eu vou fazer um bolo Que você nunca comeu igual É sério Bolo de laranja Com pouca Isso mesmo Ah! E sem glúteos Sem lactose Uma delícia E um bolo saudável Fique aí Sabe por quê? Porque a nossa culinária Está começando Olá pessoal A partir deste momento Eu vou apresentar para vocês Os ingredientes Que vai para o nosso bolo De laranja Com pouca Ok? Aqui nós temos Três ovos inteiros Eu já dei uma batidinha Ok? Nós estaremos utilizando Meia xícara Tipo chá De óleo Uma laranja Cortada Em pedacinhos Para facilitar Na hora de você levar Para o seu liquidificador Mas não esqueça De tirar as sementes Uma pocã Sem casca E sem sementes Uma xícara E meia De açúcar Pode usar o açúcar Que você quiser Demerara O comum Refinado Eu estou usando O cristal Uma xícara De farinha De arroz Tipo chá Uma xícara De amido De milho A mesma xícara Que você começa A usar na receita Do comecinho Você vai até o fim Uma colher Tipo sopa De fermento Em pó Bom Nós vamos começar Colocando O que é líquido O que é o líquido Aqui? Ovos Vamos colocar O óleo Vamos colocar A laranja Que também solta Um caldinho Apocã A receita Essa que é uma receita De família Viu? É A minha mãe Coloca duas xícaras É Tipo Chá Que é a hora que você toma Né? O seu chá Ela coloca Duas xícaras e meia De açúcar Eu estou colocando Uma xícara E um terço Então fique à vontade Para você colocar A quantidade que você quiser Gosta de um bolo Bem docinho Coloca mais Bom Agora Já batemos Esses ingredientes Aqui que são os durinhos Né? Vou colocar o açúcar E vamos Bater mais um pouquinho Agora nós vamos Fazer o seguinte Eu poderia Tentar até Bater aqui Mas eu acho Melhor Não forçar O nosso Nosso Lique Eu vou Colocar aqui Um paninho Para não Ficar fazendo Barulho E nós vamos Transferir Essa mistura Para cá Ok? Sempre Procura tirar bem Não deixar metade Dos teus ingredientes No líquido Ou Ou no bowl Alguma coisa assim Porque senão Tua receita não vai dar certo Então como nós Trabalhamos com medidas Então a gente vai cuidar Bastante Deixa eu pegar um Um foi Da cor que eu gosto Meus amarelinhos E de poá ainda Gosto muito Então aqui nós vamos Colocar A nossa farinha De arroz Você pode Fazer essa receita É Só com trigo Viu? Coloca duas xícaras De trigo Ok? Eu que estou querendo Aqui fazer O mais fit possível O mais saudável No caso Então você pode Fazer isso Cheirinho de laranja Perfuminho Aqui nós vamos Colocar Nosso amido Então Devagarinho Vai fazendo assim Para não Virar aquela nuvem De amido É um É um bolo fácil Bem rapidinho De fazer E gostoso Já vou aproveitar Já vou pôr O meu fermento Uma colher Tá? Tipo sopa Ele fica Todo pintadinho De verdinho Porque eu utilizei Uma laranja Com a casca Verdinha Ok? Então Eu vou experimentar Ver se não está Azeidinho Porque a laranja Era azeidinho Se você quiser Mais docinho Coloca mais açúcar Eu vou deixar O meu assim Não gosto Nada muito doce A minha mãe Já gosta Mais docinho Minha mãe Ana Que eu amo muito Deixa eu passar Esse aqui Para cá E vamos utilizar A nossa forma Eu como sempre Eu gosto muito De untar a minha forma Com óleo E farinha de milho Aqui vocês observaram Que não vai leite E que não vai Trigo Gente Vai curtindo aí A nossa página Vai curtindo A nossa receita Compartilhe com os amigos Porque esse bolo aqui Olha É maravilhoso Para um cafezinho Da tarde Até mesmo O café da manhã Com a família Ele é delicioso Curta o nosso trabalho No Youtube Vocês vão encontrar Muitas receitas Eu acho que até então Nós estamos com 2.500 vídeos De entrevistas E também culinárias Entre lá Curte o nosso trabalho Dê um joinha Escrevam-se Porque na hora Da receita Vocês vão receber A notificação Tá bom Então agora Forno O forno já está ligado Mais ou menos Uns 15 minutos A 180 graus Vai uns 30 minutinhos Depende de forno Para forno Ok E agora eu levo E mostro Assado para vocês Aqui está então Nossa culinária Prontinha Deliciosa Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Eu vou pegar Gente Se vocês soubessem O perfume Que está esse bolo Porque ele está quentinho Então ele está assim A fumacinha Do cheirinho De laranja Com a poca Eu só vou pegar Um pedacinho aqui Desculpe assim Pegar na mão Mas É mais saudável Comer assim Eu acho Hum 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 Bom demais Hum 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 Pessoal Comece curtir Dê o seu joinha Mande para os amigos Porque vale a pena Quando você vê um bolo assim Quentinho Cheiroso Cheirando laranja Cheirando pouca Eu lembro Sabe de que? A roda de amigas E um belo De um café Hum Hum Eu adoro café Sou bem cafezeira Então Vamos compartilhando E divirtam-se Com a culinária Da Tamiris No dia de hoje Que é o bolo De laranja Com pouca Sem glúte Sem lactose 100% Sem glúte Sem lactose Pode fazer Se você é intolerante Prato cheio Literalmente Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade De opções Para decorar Sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens Decorativos Embalagens Para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções Para você estar Decorando os espaços Montando as diversas Opções de árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já Do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos Guirlandas Nós temos Arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras De porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo Colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Pro Cicred E concorra 2 bilhões e meio Em prêmios Em dinheiro Olá Eu sou a Andressa Estou aqui na Casa Matos E hoje Eu vou mostrar Algumas novidades Para vocês Convido vocês Para vir até a Casa Matos E conferir as novidades Que estão chegando Cicc underscore Os milas novidades Do que estão Não Para a Casa Betão Tchau, tchau.